E agora, finalmente, a semana 4. Vamos terminar aqui, né? Novamente, gente, o formulário tem ajudado bastante, né? Vamos lá. Vamos novamente preencher o nosso formulário. Turma. E próxima. E aí vem as atividades. Facinho. Então, nós continuamos o tema de aquecimento global e a gente refletiu mais sobre as nossas ações para o controle do efeito estufa. A gente teve a nossa aulinha e aí veio as perguntas que estão bem semelhantes porque estão na forma de teste. Então, vamos lá? Uma das medidas internacionais no combate ao aquecimento global mais divulgadas pela imprensa em todo o mundo foi o protocolo de Kyoto. que teve como principal objetivo. Eu coloquei isso no vídeo. Estava bem fácil porque eu fui seguindo a sequência dos temas abordados na atividade para a minha fala do vídeo. Então, quem viu, fechou. Então, o que o protocolo do Kyoto buscou? Buscou pressionar os países desenvolvidos a contribuir menos com a elevação das temperaturas. para diminuir a elevação das temperaturas. O que o reflorestamento contribui para a diminuição do efeito estufa ao promover? O que faz o reflorestamento? Olha, o reflorestamento absorve o gás carbono e fixa na planta, produzindo o material da planta, o carbono que está na planta. Então, é o aumento da fixação do carbono durante a fotossíntese. Ok? Então, essa aqui é a 2. Vamos para a 3, que está também facinho. Deixa eu subir aqui. Sabe-se que o aumento da concentração de gases CO2, que é o gás carbônico, metano e óxido de nitrogênio, ou nitroso, na atmosfera, é um dos fatores... Essa aqui é uma frase desse texto, por isso que tem essa frase aqui depois. É um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A agricultura é uma das atividades humanas que pode contribuir tanto para a emissão quanto para o sequestro desses gases, dependendo do manejo da matéria orgânica. Então, quem disse é Rosa e Coelho, dois autores nesse livro. E aí coloca, de que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa? Então, como que a agricultura ajuda a diminuir? A minimizar o agravamento. Está meio estranho isso aqui, né? Então, o que a matéria... O que ela faz? A vegetação, ela segura... Ele tem que ajudar... Ele tem que ajudar a segurar o gás carbônico. Então, a agricultura vai fazer o quê? Evitar a rotação de culturas? Não. Liberar o gás carbônico presente no solo? Aumentar a quantidade de matéria orgânica no solo? Queimando a matéria orgânica que se deposita no solo? Ou atenuando a concentração de resíduos vegetais no solo? Então, a mais correta seria essa. Está meio estranho. Eu não gostei dessa questão. Seria o quê? Diminuir o resíduo vegetal. O que é o resíduo vegetal? É palhada. As plantas, quando eles se decompõem, eles voltam a ir para o ambiente. Se a planta fica como planta, ela não é resíduo. Então, ela vai diminuir os resíduos vegetais no solo. Olha, não está boa essa questão. Tá? Ela não está bom. Só se algum... Só seria evitar a rotação de culturas. Porque a rotação de culturas também... Também aumenta a liberação de carbono. Mas, rotação de cultura é uma prática agrícola. Tá? Então, a agricultura que pode contribuir tanto para a emissão... Ela pode emitir quanto para sequestrar. Tá? Ela pode emitir ou ela pode diminuir. Então, se for... Seria essa. Então, qualquer uma das duas também poderia ajudar. Porque a rotação de culturas, ó... Aqui, ó... A gente tiver plantar, é muito boa. Porque, ó... Eu estou mantendo a fauna e reduzindo o aquecimento global. Se eu plantar, né? Ok? Então, aqui vai depender. Então, poderia ser essa ou essa. Então, vamos lá. Continuando. A poluição é um grave, preocupante e preocupante problema urbano na atualidade. Estudiosos do assunto têm demonstrado grande preocupação a respeito das possíveis consequências do efeito estufa. O que é? O que é? O que é o efeito? As consequências do efeito estufa. Tá? É... Do... Um preocupante... Aqui eu quero saber... O efeito estufa está em... Está em aspas, tá? Porque seria o ideal é o aquecimento global. Então, o que a gente poderia colocar aqui que é? O excessivo aquecimento da atmosfera pelo calor irradiado pelas edificações urbanas. O excessivo aquecimento da atmosfera junto à superfície devido à inversão térmica. O grande aquecimento da atmosfera pelo excesso de nuvens. Ou elevação da temperatura atmosférica devido ao aumento dos gás carbônicos provenientes da queima de combustíveis. Então, esse... Essa... Também não está boa. Não está boa essa questão. Mas a poluição, ela aumenta o gás carbônico. Tá? Seria essa. A questão não ficou muito boa. Então, o problema da poluição... Não estou perguntando o que é o efeito estufa, mas... O que a poluição provoca nessa alteração do efeito estufa é essa. Não está boa essa questão. Se te abaixo três... Mas eu copiei igualzinho, tá, meus amores? Vocês vão ter em dúvida. Se te abaixo três consequências do efeito estufa para a população humana. Novamente, a gente já falou sobre isso. Mas vamos lá. Consequências. Então, mudanças no clima. Alteração na produção de alimentos. A gente pode ter muitas queimadas ou produzir menos alimentos. A gente vai ter aumento dos níveis do mar. Do nível do mar. Isso pode provocar aquele avanço do mar para as cidades litorâneas. Tá? E etc. Eu coloquei dois aqui. E aí vocês enviam. Pode colocar, por causa desse aquecimento, produção de menor quantidade de alimento, aumento das queimadas. Tudo isso também é consequências do efeito estufa. Ah, mas queimada não é causa, professor? Quando eu estou queimando propositamente é causa. Agora, a temperatura eleva-se tanto que as florestas acabam com esse calor queimando mais facilmente, de forma espontânea. Entendeu? Nesse sentido que eu falo, aumento das queimadas naturais, por causa do aumento da temperatura e da secura. Tá certo? Então, terminamos aqui a nossa correção. Bora lá enviar quem não mandou. Um grande beijo. E vamos nos preparar para o próximo pé.